Qual que é a diferença entre um Rally de Velocidade e o Rally dos Sertões? No Brasil a gente chama de Rally de Velocidade, mas é o WRC. É um Rally que é de carro, não é de SUV e picape. É um Rally que normalmente o terreno é muito melhor, as estradas são relativamente boas. Os trechos cronometrados são bem menores e muitas vezes alguns por dia. A quantidade de dias também é bem menor do que os Rallys semelhantes aos Sertões. E a principal diferença é que você reconhece o roteiro antes. Então piloto e navegador passam pela estrada e fazem o seu próprio levantamento. Até por ser mais curto. Por ser mais curto e por ser assim... A regra permite que você... Na época que eu corria, eram dias permitidos. Então você passava 10, 20 vezes na estrada, sempre com o carro de rua. Você conseguia decorar? Muitas especiais. Como a gente passava muitas vezes, você decorava. Ou o próprio levantamento era muito preciso. Entendi. Cada detalhezinho da estrada, inclusive... Aqui dá para cortar um pouco. Aquela curva dá para você escapar um pouquinho, que não tem nada no mato. Enfim, a gente descia do carro. Olhava a pé para ver aonde que você ia descobrir algum pulo do gato. Hoje não. Hoje é mais restrito. Acho que passa uma ou duas vezes. Mas você faz um levantamento. Seu com o seu navegador. Você descreve a estrada do jeito que você enxerga junto com o seu navegador. E na hora da corrida ele vai lendo aquilo e você vai andando muito mais no limite. Os carros também são muito mais rápidos. Do que o Rale dos Sertões, que você não conhece o roteiro. Tem as informações que o navegador recebe na planilha. Mas você nunca passou naquele lugar. Então, se a curva fecha um pouquinho, se muda a aderência, se tem uma ondulaçãozinha. Quer dizer, tem uma série de possibilidades, de situações que você tem que deixar sempre uma margenzinha de segurança. De limitezinho ali. Para que se, por exemplo, no meio de uma curva, o carro descolar um pouquinho e pular meio metro para o lado. Se você estiver prevendo andar, estou falando de curva que você não está vendo, lógico, a saída. Então, você tem um quesinho a menos de andar no limite. Então, a principal diferença é reconhecer a estrada. A segunda, que eu acho que é bem relevante, é que o outro Rale dos Sertões, Dakar. Que hoje é chamado, a FIA mudou o nome esse ano para Rally Ride, oficialmente. É um rally que na Europa chamam de todo terreno. Então, cara, você tem lugares inimagináveis. Você começa a correr. Por exemplo, a primeira vez que eu fui correr um rally de deserto, Dakar, o navegador falava, não, você tem que passar ali. Eu falava, não, ali não passa. É ali. Não, mas não sobe aquilo ali. Enfim, são terrenos dos mais variados possíveis. Então, os carros são muito mais resistentes, são carros maiores, com rodas e pneus maiores. Enfim, é um negócio mais... E é mais endurance, mais longa duração. Então, de certa forma, acaba sendo mais estratégia. Acontecem coisas que você consegue administrar, como furar um pneu e mesmo assim ter um bom resultado. Até uma certa batida que você entorta a peça de suspensão e troca uma bandeja, um semi-eixo no meio de um trecho cronometrado. Então, são coisas mais longas, mais variáveis e tal. O rally de velocidade é mais parecido com o autódromo. Você está andando o tempo inteiro usando tudo o que você pode do carro, da pista e tal. E, às vezes, repete o mesmo trecho, embora, além de você já ter passado e feito o levantamento, na corrida, às vezes, você faz duas, três vezes no mesmo lugar. Então, é outro ritmo. É mais pegado. O rally cross country é um pouquinho mais lento. Aqui, uma das diferenças que você apontou entre o rally de velocidade e o rally dos sertões, vamos chamar como o Dakar, é que no rally de velocidade, o navegador junto com o piloto fazem as próprias anotações. E no rally dos sertões é a direção, a organização que dá as anotações. Eu tive, ano passado, a oportunidade de conhecer e correr no rally, na Meet Cup, inclusive, que foi espetacular. E uma das coisas que mais me impressionou, que eu fiquei assim, para mim, é a maior diferença entre o asfalto e a prova de rally, é, de fato, essa relação com o navegador. De você conseguir mudar essa mentalidade de não estar vendo e essa comunicação com o navegador ser precisa de um modo que o seu cérebro começa a abandonar. Ok, não preciso ver a saída da curva. Se ele falou que é uma direita a três e pode escapar, né? Mas, se... Qual você... E aí, concluindo, eu vi que, meu, toda vez agora que eu olhar para uma dupla vencedora de rally, na minha cabeça, o mérito é 50% e 50%. Com certeza. O navegador é um negócio, assim, muito, muito, muito importante. Com certeza. Foi uma das coisas que mais me impressionou. Na verdade, é a que mais me impressionou. Mas, entre o rally de velocidade e o rally dos sertões, no rally dos sertões as anotações são iguais para todo mundo, porque elas vêm da organização e você não repete o trecho. Perfeito. O que você diria que é onde que o navegador pode fazer a diferença, sendo que as anotações são as mesmas para todo mundo? É, aí, só pegando o teu gancho, a Mitsubishi Cup, a gente chama de rally cross country, agora rally ride, de velocidade. Porque, de certa forma, mistura os dois. Porque você passa mais de uma vez, faz o trajeto três vezes, né? Exato. Quando você faz a primeira vez, as duplas mais experientes, o piloto, além de estar ouvindo o navegador e pilotando, ele vai passando informações novas. No finalzinho eu conseguia fazer isso, né? O navegador vai anotando, então na segunda passagem, além do que tinha na planilha, tem coisas que só vocês descreveram e você, de certa forma, reconhece alguns trechos do caminho. Sim, se lembra. Então, assim, e é relativamente pequeno. Para um rally cross country, rally ride, é pequeno o trecho cronometrado. Sim. Então, tem uma semelhança com rally de velocidade e o piso é bom também. Sim. Que é mais parecido com rally de velocidade. Então, tem essa mistura. Mas a tua pergunta é ótima, porque assim, embora as informações sejam iguais para todo mundo, tem uma questão que acontece nesses rallys como o Sertões e o Dakar, que não acontece no rally de velocidade, que é errar o roteiro, se perder. Ou, no mínimo, errar uma entrada. Passei, freiei, tive que dar a marcha ré e entrar. Então, assim, primeira questão, assim, nova e diferente de um rally para o outro e que um navegador, às vezes, tem mais ou menos habilidade, é o roteiro. De dar a informação, precisa encontrar, porque muitas vezes, né, como é todo o terreno, ah, o rally dos Sertões tem uma situação muito característica, é difícil encontrar em outro, que são umas saidinhas, assim, em porteira. Você está numa estrada principal, aí você sai à direita numa porteira que, às vezes, está escrito na planilha, pouco visível ou bem difícil de enxergar. Então, são saidinhas que você precisa procurar. Então, o navegador vem te cantando a regressiva, né, ele tem lá a informação e a metragem que vai estar essa informação. Ele precisa estar com o odômetro dele sempre bem ajustado, isso dependendo de como você pilota, do que é que acontece, ou patina, ou bloqueia, ou, enfim, derrapa, você vai perdendo a precisão. Então, o navegador vai sempre ajustando para ele não estar com, ah, ele está escrito na planilha que é 500 metros, ele olha o odômetro 500 metros, mas está errado o odômetro dele. Então, entre manter o odômetro ajustado e achar o lugar, são, enfim, especialidades ou características que um pode ter melhor do que o outro. Além disso, ele pode ajudar muito o piloto no ritmo, no olhar a estrada, uma curva para a esquerda. Onde eu estou sentado do carro, eu vejo menos ela do que o cara que está à direita. Então, ele percebeu que a curva não vai fechar, ele pode te ajudar a acelerar antes do que você aceleraria, se você estivesse só no teu olhar. A gente brinca até que é uma visão antecipada do piloto. O navegador, com o que ele tem descrito ali, ele acaba prevendo, vendo, e a gente interpreta o que ele fala antes da gente enxergar. Então, ele fala e a gente, como você falou, muitas vezes está fazendo sem ver, mas confiando no que o cara falou. Então, tem muita diferença entre o navegador e outro. Embora os dados sejam os mesmos, a calma de falar, o cara também está ali olhando não só para a planilha, para o odômetro, para o GPS. Muitas vezes, os navegadores, dependendo do carro, tem todas as informações do carro virado para ele. Então, ele está monitorando o carro, temperaturas, pressão de pneu. Então, são diversas informações, quase como um trabalho no escritório, dentro daquela máquina de moer gente ali, que o rali cross country é um rali que, cara, a pancadaria dentro do carro é enorme. Então, o cara tem que ter calma, o cara tem que saber para onde olhar, posicionar a planilha para não enjoar, enfim, tem um monte de variável aí que acaba que diferem um do outro.